Olá meus amigos do youtube, tudo bem pessoal? Conforme prometido para vocês aí, eu mencionei em alguns vídeos que eu fiz em relação a construção dessa cobertura sobre uma caixa d'água, eu falei que assim que eu tivesse concluído todos os trabalhos como o madeiramento, a cobertura com as telhas e o embolsamento, eu voltaria mostrando como ficou aí a cobertura, ok? Eu vou deixar aqui para vocês no ecrã deste vídeo, os vídeos relacionados à execução desta cobertura aqui, ok? Lembrando que eu estou fazendo a reforma de todo este telhado, como vocês podem observar aí no vídeo, ok? Estou finalizando aqui o embolsamento e também, posteriormente, assim que eu finalizar este telhado, eu vou voltar mostrando como ficou aí todo o trabalho, como você já conhece Paulo pedreiro, com riqueza de detalhes de cada etapa de serviço, ok? Bom, aqui como vocês podem observar, é uma cobertura com duas águas, ok? E eu mencionei nos primeiros vídeos, que ela ia ficar parecida com aquela de lá, tá vendo? Semelhante àquela, ok? Bom, aqui como vocês podem observar, foi utilizado telha, cerâmica, tá? Como está sendo utilizado também a da casa aqui, certo? Esmaltadas, ok? Foi feito o embolsamento também. Aqui, foi colocado as tabeiras aqui, tanto na frente como nas laterais, ok? No primeiro vídeo eu mostrei para vocês aí, eu não tinha feito o fechamento aqui, tá? Foi feito na estrutura de madeira e também foi feito aqui o fechamento com tijolo cerâmico 9x19, tá? E posteriormente feito o reboco, ok? Aqui foi feita também a colocação nas tabeiras, tá? Aqui eu fiz o embolsamento com telhas, na verdade são meia telhas, tá? Que já vem de fábrica, com o acabamento, tá? Necessário para a gente poder fazer o trabalho aí, tá? Não é com mieira, ok? São meias telhas. Também nessa ponta foi colocado aqui, tá? Um terminal para dar um acabamento melhor, ok? Eu confesso que deu bastante trabalho colocar esse terminal, porque ele não casava, né? Não encaixava com a cumieira, com a meia telha. Mas aí eu consegui fazer uns cortes lá em cima lá. Já vou mostrar para vocês aí também na parte superior, né? Que não ficou nada ridículo, ok? Para eu poder colocar aí esse terminal, ok? Foi feito aqui o embolsamento, como vocês estão vendo aí, em todas as laterais, tá? Cobrindo as tabeiras. Foi deixado também, né? Um beiralzinho, tá? De mais ou menos aí um centímetro, tá? Com pingadeira, ok? Olha lá. Certo? Aqui também foi colocada a tabeira, ok? Outra coisa importante também. Eu parafusei todas essas telhas que vocês estão vendo aqui, tá? Dos beirais, por quê? Porque antes de eu finalizar aqui o trabalho, deu uma ventania aqui, acabou jogando algumas telhas, tá? Inclusive acertou as casas dos vizinhos aí, muito perigoso. E aí, eu acabei, né? Conversando com o responsável pela obra. E nós resolvemos fazer o quê? Parafusar todas as telhas, tá? Essas duas telhas do beiral aqui foram colocadas, tá? Parafuso, tá? Todas elas aqui, ó. Tá? Somente lá no meio, como foi colocado. Porque o vento, ele precisa arrancar as primeiras para poder fazer aí o trabalho dele. Então arrancamos essas duas aqui, né? Colocamos essas partes todinhas aqui, vocês estão vendo? Ok? Aí. Certo? Outra coisa importante também. Eu sempre menciono em meus vídeos, tá? A galga é muito importante, tá? Ela encaixar, tá pessoal? Eu vou mostrar na parte superior como ficou aí. A galga dessa telha aqui, ela dá 35, 36,5, tá? Desta ponta, nesta ponta aqui. Ok? Eu vou conferir certinho, mas é 36,5. Certo? Deixa eu subir aqui na parte superior. A parte aqui do outro lado, tá? Essa aqui é a frente, tá? Da torre. Ok? Como vocês estão vendo aí. Foi feito acabamento em todas as voltas. Certo? Aqui, ó. Ah, outra coisa importante também, pessoal. Eu dei uma mão de verniz, tá? Em todas as tabeiras. Por quê? Por questão de impremiabilização, né? O que acontece? A madeira é nova. E como eu ia fazer o embossamento, eu achei melhor, tá? Imprimibilizar, proteger essa madeira com verniz. Ok? Para aí depois eu fazer o embossamento. Lembrando que esse tipo de trabalho aqui, tá? Ele é opcional. Geralmente as pessoas colocam calhas, né pessoal? Então... É... É opcional. Então assim, no caso aqui, utilizou esse tipo de acabamento por conta do cliente, né? É... O osso dele. E por essa razão foi utilizado, tá? Mas aí... O acabamento fica por conta de cada um aí. Ok? Aqui também... Foram parafusadas todas essas telhas. Ok? Tanto nesse viral, quanto no de lá. E toda essa lateral também aqui, ó. Conforme foi mencionado, né? Mostrado no outro lado lá. Eu vou subir aqui... Para a gente poder olhar na parte superior aqui como ficou. Aqui... Essas são as cumieiras. Como vocês estão vendo aí. Tá? Foi colocado aqui. Olha o terminalzinho também. Tá? As cumieiras foram colocadas aqui. Tá? Essa aqui é a cumieira, tá pessoal? Já que ela foi colocada na tabela lá. É meia telha. Ok? Olha lá o terminalzinho. Ok? Olha lá. Aqui é outra coisa pessoal. Foi feito, tá? Vocês podem observar que eu estou em cima, tá? Da... Da cumieira. E... Aqui no início foi falado que ia ser feito assentamento com argamassa. Uma argamassa especial. Da cor da telha. Né? Enfim. Então... É... Eu comprei um saco de argamassa, né? Para piso sobre piso. Para fazer um teste. Porém... Não funcionou, tá? Nesse caso meu aqui. Por quê? Vocês podem observar, tá? Que... Aqui... É bastante grosso. Ok? Então a argamassa, nesse caso, não funcionava. Por quê? Porque ela... Por mais que você faça ela... Tá dura. Tá? Eu não consigo obter aqui. Tá? Um assentamento perfeito. Ou seja, eu não posso colocar jamais. Né? Pedaço de tijolo. Nada... Nada desse tipo aqui. Por quê? Porque a massa, ela deve ser fecha. Fechada, né? Totalmente maciça. Ok? Então toda massa tem que envolver isso aqui. Tá vendo? Então usa muita... Se usa muita massa. Viu pessoal? Então a massa é utilizada mesmo. Sem dó. Tá? É... O que foi feito aqui foi utilizado um produto. Vou deixar a foto do lado direito aí. Um produto de alto desempenho. Tá? É muito conhecido no mercado. Pela... Pela sua marca. Tá? Um fabricante conhecido. Com cal, areia média e cimento. Ok? Ficou um negócio próprio sem a coisa. Viu? Ó... Isso aqui. Eu te garanto que não solta. Tá? Tão fácil assim. Ok? O importante quando for caminhar em cima de... De telhados assim. Tá? Evitar o máximo possível. Tá? É... Forçar muito em volta do... Dos embolsamento. Tá? Porque você pode quebrar uma telha aqui e depois você tem problema. Então o importante... A gente sempre salientar isso. Porque o embolsamento ele é o acabamento, né? Do... Do telhado. A finalização do... Do telhado. Então você não pode... Tá? De forma alguma... Evitar... Evitar... Evitar quebrar, né pessoal? Então a verdade é essa. Aqui também foi cortado, tá pessoal? As telhas. E fechando o máximo possível aqui. Pra quê? Pra que eu pudesse ganhar aí... Tá? É... Um espaço melhor pra minha massa ter aderência aí. Lembrando que essa aqui é uma telha cerâmica. Tá? Esmaltada. Por essa razão. Que foi utilizado uma massa especial. Tá? Por causa da aderência. Viu? Então... Que fique bem claro aí. Porque se você utilizar uma massa comum. Tá? Você vai ter problema. Essa parte eu fiz de manhã. Tá? Vocês podem notar. Que eu tenho aqui ó. A massa. Ela ficou praticamente no tom. Tá? Da telha. Não foi utilizado nenhum corante. Eu até tentei utilizar o corante. Mas não funcionou, tá? Ele funcionou na água com o produto. Mas assim que eu coloquei na massa. Desculpa. Ele não ficou da cor que eu criei. Então... Vocês podem observar. Que a cor. Tá? Ficou do condutão latino. Então lá de baixo. Você olhar. Você não percebe nada. Você olha. Você vê tudo. Uniforme. Ok? Lá foi feito também. Certo? Depois eu volto mostrando como ficou aí. Esse telhado. Ok? Bom. Então pra quem já assistiu os primeiros vídeos. Está aí a cobertura. Sobre a torre da caixa d'água pronta. Tá? Eu vou dar mais uma mão de verniz aqui. Nessa parte superior das tabeiras. Ok? Porque eu dei uma mão. E vou dar mais uma de mão. Tá? Pra finalizar. Pra ficar bonzinho pro cliente aí. Ok? E... Depois ele vai chamar o pintor. O pintor vai... Acabar de finalizar aí. Tá? A proteção dessas madeiras. Que é importante. Tá? Nunca você fazer o trabalho isso aqui. Largar no tempo aí. Porque vai acabar estragando as madeiras. E você... Vai perder o seu trabalho. Então tá aí pessoal. Com a cobertura muito bonita. Tá? O meu cliente está satisfeito. Eu também estou satisfeito com a... Com o desempenho do meu trabalho. É como eu sempre falo. Paulo Pedreiro. É... São 27 anos aí na área. Tá? Sempre buscando. Entender. Para atender. Como eu sempre falo. Cris. O canal aí faz mais ou menos uns 4 anos. 4 a 5 anos atrás. E... Comecei a postar vídeo. Faz mais ou menos uns 3 pra 4 anos. Ok? No intuito de ajudar realmente quem precisa. Ok? Porque eu sempre falo. A nossa... Mão de obra aí na construção civil. Está completamente... Né? Escassa. Não temos profissionais aí. E não vimos. De forma alguma pessoas. Né? É... Ninguém. De... Que possa aí. Oferecer cursos. Para qualificar aí. O profissional. Então o que eu posso fazer. É levar os vídeos para vocês aí. E mostrar. Sempre aquilo que eu estou fazendo. De uma forma correta. Tá? Dentro dos parâmetros que devem ser feitos. E também acompanhando as normas. Que é importante a gente trabalhar dentro de uma norma. Para que nós possamos trabalhar com segurança. E oferecer sempre um trabalho. Seja para um cliente. Ou seja para você mesmo. Ou para mim mesmo. Entendeu? Então o trabalho não importa para que seja. Ele tem que ser feito. De forma correta. Tá? E sempre visando o que? O melhor. A qualidade e a durabilidade do trabalho. Se inscreva no canal. Não deixe de... Dar o seu comentário aí. Tá? Dar o seu joinha. Quiser xingar. Pode xingar. Quiser fazer a tua crítica. Quiser elogiar. Fica a vontade. Vou deixar também no final do vídeo aí. O meu WhatsApp. Tá? O perfil do Facebook. Estou quase atingindo aí. Cinco mil pessoas. Mas aí. Eu vou vendo aqui. Quem eu posso aceitar. Aqueles que realmente querem aprender alguma coisa. Tá? Ou quiser tirar alguma dúvida. Fazer uma pergunta. O WhatsApp é até mais fácil. Ok galera? Então. Quem fala aqui é Paulo Pedreiro. Criador de conteúdos para o canal Speedman Informática. Sempre levando um vídeo. Para que vocês possam aí cada vez mais. É... Obter informações. Tá? Dentro daquilo que eu acredito. E que seja correto. Ok? Fiquem todos com Deus. E até mais. Tchau, tchau.